Vocês já ouviram falar ou mesmo já usaram alguma dessas substâncias no ouvido? Água oxigenada, óleo ou álcool. Será que pode usar para limpar, tirar cera, evitar infecções ou até mesmo tratá-las? Tem alguma situação que o uso dessas substâncias pode ser bom? Será que faz mal para o ouvido? Fique aqui comigo no Otorrino em Casa que você vai saber! Olá pessoal, meu nome é Mariana, sou otorrino-laringologista e no vídeo de hoje vamos falar sobre o que você pode pingar nos ouvidos. Água oxigenada tira cera, faz mal, trata infecção e óleo. Álcool, será que pode? Seca a água no ouvido? Vamos começar pela água oxigenada. Não é de hoje que ela faz sucesso. Seu pai, sua mãe, sua avô já devem ter aconselhado o uso dela. E a gente vê até propaganda na internet de produtos com água oxigenada para usar em qualquer lugar do corpo. A água oxigenada é um produto químico, então não deve ser utilizada sem o aval do seu médico. Vocês podem achar que é inofensivo, porque água oxigenada é o que? Água com uma molécula a mais de oxigênio, H2O2. Mas não é inofensiva. Essa ideia de usar oxigenada no ouvido vem por quê? Porque ela é usada em feridas de pele. Porque a gente tem no nosso sangue uma substância que quebra a molécula da água oxigenada, libera o oxigênio que ela tem. Por isso que quando a gente usa faz aquelas borbolhas. Quando libera esse oxigênio, tem uma ação de matar as bactérias que não usam o oxigênio para sobreviver. Por isso, tem gente que acha que usando essa substância está limpando o ouvido, inclusive de cera. Vou até fazer uma pausa aqui. Gente, primeiro, quem tira cera do ouvido é o otorrino. E segundo, cera não é sujeira, muito menos infecção. É o contrário. Cera serve para proteger o ouvido, ajuda a evitar infecções. Só deve ser tirada quando estiver obstruindo o canal do ouvido, atrapalhando sua audição, entupindo seu ouvido. Então, para para pensar. Tem mesmo que tirar a cera do ouvido? Ela é a causa daquilo que está te incomodando? Outro motivo que já escutei as pessoas indicando usar água oxigenada no ouvido. Olha o exemplo. Bastante comum. Você machuca o ouvido com cotonete, tampa de caneta, grampo e aí o ouvido sangra. E as pessoas indicam o quê? Pingar água oxigenada para não ter infecção. Errado. Se machucou, principalmente se tem sangue, quando você pingar água oxigenada, vai sair aquele tanto de borbolha. Por quê? Porque o sangue tem aquela substância que libera o oxigênio da molécula, lembra? Então, pode machucar ainda mais. Outro problema que o uso dessas substâncias pode acarretar e que pode ser sério. Não é incomum atender no consultório o paciente que tem o tímpano perfurado e nem sabe. Às vezes, teve uma infecção lá na infância e o ouvido não purgou mais, mas ainda continua furado. Ou mesmo um trauma no passado e ficou com uma perfuração como sequela. Vamos pegar aqui o nosso canal do ouvido. Olha aqui. Canal do ouvido, membrana do tímpano. A membrana do tímpano protege o que está por trás. O ouvido médio, que está aqui. E aqui, o ouvido interno. Se essa membrana está perfurada e a gente pinga algum remédio aqui, o que vai acontecer? Vai cair aqui dentro, no ouvido médio. E pode causar dor, dor forte e até surdez. Porque tem comunicação entre o ouvido médio e o ouvido interno. E olha, se o ouvido interno é lesado, muitas vezes é irreversível. Olha só o estrago. Próximo, vamos falar agora de óleo no ouvido. Gente, quantos pacientes já me contaram no consultório, principalmente aqueles que viviam em sítio, fazendas, zona rural, que quando eram crianças e tinham dor de ouvido, quando o ouvido purgava, saía secreção. Sabe o que era costume? Era costume pingar óleo quente no ouvido. Vocês já ouviram essa história? Pergunta para alguém que morou na roça, na fazenda. E geralmente, o que esses pacientes têm hoje? Infecções crônicas. Às vezes, tem indicação de cirurgia. Ou seja, o óleo quente, obviamente, não ajudou, mas também atrapalhou. Mas a gente vê aí na internet, óleo para tratar otite. Você já foi a um otorreno? Você sabe mesmo se tem otite? Sabia que tem gente que tem dor de ouvido e o problema não é nem no ouvido? A pessoa vai no pronto-socorro com dor, achando que a causa é uma infecção, um otite, e o exame do ouvido está maravilhoso, está lindo. Tem um vídeo aqui no canal que você pode assistir falando das situações de dor de ouvido que o problema não é no ouvido. Mesmo se o diagnóstico é de infecção, você sabe se é uma infecção aqui no canal do ouvido, por exemplo, um otite externa, ou se é por trás do tímpano? Os tratamentos são totalmente diferentes. E sabe em qual das duas situações a gente deve pingar óleo no ouvido? Em uma das duas. Se for, por exemplo, uma otite externa, aqui do canal do ouvido, pingar óleo pode piorar a inflamação, piorar a dor. E se for do ouvido médio e o tímpano estiver perfurado? Aí pode causar um estrago maior, semelhante ao que eu já disse com o uso da água oxigenada. Tem uma situação que a gente pode usar óleo mineral. Em algumas situações específicas, que o seu otorrino te orientar, que a gente tem que evitar de cair água no ouvido. Ou porque tem uma infecção, ou porque operou o ouvido e ele está cicatrizando. Aí você pode usar um chumaço de algodão embebido em óleo mineral e colocar aqui bem na abertura do canal do ouvido. Cuidado para não usar um pedaço muito pequeno de algodão e ele cair lá dentro. E por último, vamos falar do álcool no ouvido. Ah, doutor, álcool pode, para secar o ouvido. Quando tem aquela água, quando a gente nada, aquela água que não sai, você já tentou tirar, bateu na cabeça. Gente, quando o ouvido fica entupido, primeiro, qual é o problema? Por que tem gente que escuta esses conselhos? É porque o álcool evapora rapidinho, junto com a água. Mas, gente, nós já falamos muito aqui, né? Tem que ir no médico, saber qual é a causa do ouvido entupido. Será que não tem uma perfuração de tímpano? Será que não tem uma infecção? Será que é cera? Eu já falei de todas as consequências de pingar uma substância química, por exemplo, em um tímpano perfurado. Dor, surdez, só para lembrar. Então, água oxigenada, óleo, álcool, qual pode pingar no ouvido? Nenhum. Cuidado com esses conselhos que ninguém sabe de onde veio e podem sim te prejudicar. Se vocês gostaram dessas informações, tem muito mais por vir aqui no Otorrino em Casa. Se inscreve no canal, escreva nos comentários sugestões de temas para a gente compartilhar com vocês. E até a próxima!